Esse lote todo, boiadeiro, deu uma média de 12 arrobas 12.1, uma arroba, tá? Fala, boiadeiro! Beleza? Ó, hoje estamos aqui na fazenda Vamos ali fechar um lote de nuvilha que chegou aqui, que a gente comprou, tá? E vocês vão acompanhando aí Vai me falando o que vocês acham das nuvilhas Vamos lá fechar elas e já eu mostro para vocês Olha lá, boiadeiro, parei aqui, ó, para vocês verem Começou a chover, já deu umas quatro chuvas boas Já começaram a sair o capim, ó Começando a sair, ó, coisa boa Já começou a ficar mais verde o pasto As nuvilhas estão lá, ó A gente vai levá-las ali, vou mostrar para vocês Mas eu parei aqui só para mostrar para vocês como é que o capim Está perfilhando bem, ó Então essa é a importância de um bom manejo de pasto O capim não está rapado, então a chuvinha que dá Ele vai brotando rápido, ó E como também não está muito alto, não está passado Ele sai bem, ó Aí, ó Beleza? Vou levar lá o gado e já mostro para vocês Hein? Então, boiadeiro, aqui é um lote de cinquenta e nove nuvilhas Que a gente comprou, tá? As nuvilhas, vocês vão perceber que é uma nuvilha erada, tá? E é uma nuvilha que estava entourada Ou seja, tem muita nuvilha prenha Tá? Vou mostrar para vocês aqui Aí eu vou mostrar todo o lote, vocês me falam A quantidade de nuvilha prenha que tem nesse lote Tá? Eu não passei o ultrassom ainda Mas acredito que uma cinquenta De cinquenta e nove Está prenha, tá? Qual que chegar mais perto ali, vocês vão ver Um gado bom, uma nuvilha jovem No meio desse lote aqui Tem três ou quatro vacas já Multipla, tá? Mas o resto tudo é nuvilha Que está prenha a primeira vez Então é um animal jovem É um animal bom, de raça Boas matrizes E a gente comprou para quê? Ah, vou mexer com o CRI agora? Não A gente comprou porque Foi uma oportunidade de preço Que a gente encontrou na hora certa Tá? Como é que foi essa negociação, Douglas? Comprei elas no peso Tá? A cento e oitenta reais a rouba Elas deu doze a rouba, tá? O lote, a média do lote Então vocês fazem as contas aí Vê com as que saiu cada Mas aí, ó Um lote das nuvilhas jovem Boa para matrizes Vocês vão ver essas nuvilhas de perto Vocês vão assustar Para quem vai trabalhar com cria É um lote animal top Para fazer matriz Né? Tem muita nuvilha Que vai jogar bezerro no chão Já nos próximos quinze dias Tá? Chegar lá Vocês vão ver elas mais de perto É, é Da hora Ué, ué Uou, uou Hein, 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 hein O que que é o ideal fazer agora, né, boiadeiro? O ideal agora seria A gente passar um ultrassom Apartar as nuvilhas cheias E engordar o restante das nuvilhas vazias Certo? Mas agora, como vocês podem ver, ó Começou a chover Começou o período de chuva E começou A ter a melhor qualidade de capim Então agora é a hora de fazer uma rouba mais barata Porém, eu não posso engordar a nuvilha que tá prengue Igual aquela ali, ó Aquela ali da frente ali, ó Essa ali Ela tá prengue Olha a vulva dela como é que tá Enchadinha Ela tá mojando pra parir Então ela eu não posso tratar Senão eu vou gastar dinheiro à toa Então eu vou esperar Mais uns quinze, trinta dias Pra ver Quais nuvilhas que estão Mostrando mojo Pra apartar E deixar parir Ou vender ela cheia Né A intenção não é ficar com as nuvilhas Parindo aqui Comprei Porque eu comprei Num preço bom Oportunidade de negócio E agora a gente vai fazer Dinheiro com ela Então aquela trecheira Eu não vi Primeiro eu não vi aqui, ó Dessas quatro aqui, ó Ela não vi que tá prengue Olha como é que tá A vulva inchada Tá mostrando mojo Já o peito dela Como é que tá cheio O ubre Ou seja, a nuvilha Que já tá mojando Já tá preparando Já o seu organismo Pra farir Então essa é uma Que tá cheia Essas três aqui Não tá, na minha opinião Tá vazia Tá Aquela mochinha ali, ó Tá cheia Olha o gado aí Hein, hein, hein Aquela 21 na cara lá Tá cheia Hein, hein Bora Oi Entra, vai Vai Então esse lote todo Ó, essa aqui tá cheia Esse lote todo, boiadeiro Deu uma média de 12 arroba 12.1 Uma arroba, tá Então esse é o lote Tem Eu acredito Das 59 Deve ter umas 45 Às 50 Novilha cheia Oba Vai Vira Oi 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 Bora Vai Como as novilhas novas aqui ainda Estão meio espantadas, tá Ai Bora Não marquei elas ainda Vou marcar elas daqui Próxima semana Vou marcar elas Com o rau e marcar Certo Marcar e vou colocar um brinco De mosca Por quê? Elas vinham com bastante mosca de chifre E tá incomodando elas Pode ver que elas estão batendo o rabo Então a gente vai pegar Marcar, ó Essa vermelhinha aqui, ó Traz desse boi pintado aqui Tá cheia Então a ideia Então a ideia é fazer o quê? A gente trouxe elas aqui hoje Né Esse animal chegou agora pra gente Então a gente vai esperar Descansar um pouco Pra gente levá-las pro curral Fazer o protocolo de entrada Fazer a marca Fazer a marca Então qual que é a ideia pessoal? A gente fazer Né Levar elas pro curral Marcar A minha marca Que eu não marquei ainda Né Colocar um brinco De mosca do chifre Nelas Porque estão bem incomodando Olha as moscas batendo o rabo Olha a nuvia boa Vocês acharam o lote? Olha a nuvia aqui, ó A nuvia boa, então Como eu te falei De vaca Então é o seguinte O plano é o seguinte, né Levar elas pro curral Né Semana que vem Marcar e colocar o chifre de mosca Que elas estão bem incomodadas, ó Aí tá cheio de mosca Não adianta Nas águas agora é só brinco E o brinco ele dura 180 dias de eficácia Ó, essa nuvia aqui tá cheia Essa nuvia tá cheia Vou dar um rodeio aqui Mostrar aqui Ó, aqui uma vaca, ó Falei pra vocês São três vacas, né Ó, essa chifrudinha aqui Também tá mostrando o mojo já, ó É uma vaca já, ó Tá pra parir Aquela outra chifrudinha lá, ó Olha lá como é que a vovó dela tá cheia O ubo cheio Também tá querendo Mojando pra varir Então são três Olha a outra vaca aqui, ó Então são três vacas eradas No lote O restante era vaca jovem mesmo Combinado? Então é isso aí, boiadeiro Então é isso aí, boiadeiro Fala pra mim o que vocês acharam do lote, nuvilha Então Tá aí 59 nuvilha Entourada E das 59 Deve ter umas 45 À 50 cheia Vamos esperar Marcar elas pra próxima semana Colocar um brinco de mosca E a gente vai apartar depois Pra ver qual nuvilha Deixar as nuvilhas mais cheias Perto de parir Mojando aqui perto da casa Pra não ter perigo de onça Pegar o bezerro E as nuvilhas Que a gente achar que tá vazia A gente vai separar E tratar elas Combinado? Mas fala aí pra mim O que vocês acharam das nuvilhas Galera Se for o vídeo de hoje Um forte abraço Até mais Valeu Tchau 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 Tchau